Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafa e hoje a gente vai fazer mais um tutorial do curso Uso Pedagógico de Tecnologias Educacionais e essa semana a gente vai estar fazendo os estudos sobre as apresentações do Google. Antes eu queria avisar vocês que no final desse vídeo eu vou colocar um link direcionando para um outro vídeo onde eu fiz um tutorial como recuperar a senha do seu e-mail institucional, caso você tenha perdido. Eu já tinha feito um vídeo mostrando como recuperar, como você se prevenir para poder recuperar essa senha, que é você cadastrar um e-mail pessoal ou cadastrar o número de telefone para caso você perca a sua senha do e-mail institucional, você ter um meio de contato para poder receber o passo a passo para recuperar a senha. Mas caso você não tenha feito isso, não tenha cadastrado um e-mail secundário na sua conta institucional, eu vou mostrar esse passo a passo para você recuperar a senha que você tem esquecido. Então vamos lá para a tarefa número 3. Depois de ler todo aquele material, de assistir todos os vídeos propostos pelo curso, nós vamos fazer a atividade sobre as apresentações do Google, que é um aplicativo que permite você criar e editar apresentações, tanto no formato do Google, como no formato do PowerPoint. E ele pode ser convertido também em outros formatos, como o formato PDF, que é o que a gente vai estar fazendo aqui no final. Permite que a gente utilize vários tipos de layouts, insira imagens, insira vídeos diretamente do YouTube, é uma outra vantagem desse tipo de ferramenta. E uma das principais vantagens, eu diria, de se realizar um slide, você construir um slide nesse modelo do Google Apresentações, é que ele permite o trabalho em equipe. Então várias pessoas, elas podem, ali em tempo real, estar construindo essa apresentação. E elas podem estar se comunicando, opinando, o que que insere, o que que se retira. É uma ferramenta bem de produção colaborativa. Então vamos lá para essa tarefa. Então, para realizar a atividade, nós vamos abrir o nosso e-mail institucional, ou seu e-mail pessoal, caso não esteja conseguindo ter acesso ao e-mail institucional. Do lado direito, clicar aqui nesse quadradinho Google Apps, selecionar o Drive. Vamos clicar aqui do lado esquerdo em Novo, Apresentações Google. E aqui você pode estar criando a sua apresentação de slides. O ambiente é bem parecido com o Microsoft PowerPoint, só que demora um pouco para a gente se familiarizar com a disposição dos botões. Aqui do lado direito, eu vou selecionar um tema. Pronto, selecionei o tema para essa minha apresentação. Aqui você pode estar inserindo o título. Aqui você pode estar inserindo imagens, vídeos e vários outros tipos de recursos multimídia, que é o que a atividade sugere que você faça. Inserir. Aí você pode estar, colocar imagens, caixa de texto, vídeos. Vou colocar aqui uma imagem. Essa imagem você pode pesquisar direto da internet, pegar uma imagem que já esteja em seu computador, ou no seu Google Fotos, ou na câmera. Então você tem diversas opções. Como você pode também abrir uma nova aba do seu navegador e pesquisar por essa imagem. Eu particularmente prefiro realizar a pesquisa dessa maneira. Seleciono a imagem que eu quero. Copio. E dou um CTRL V para colar a imagem dentro da minha apresentação. Vou inserir aqui um novo slide. Inserir vídeo. E aí eu posso estar pesquisando dentro do YouTube, vídeos sobre o tema da apresentação que eu estou realizando. Tem um vídeo que eu já selecionei previamente, já assisti, achei o vídeo legal e quero inserir ele na minha apresentação de slides. Clico no vídeo, selecionar. Posso dimensionar esse vídeo, né, do tamanho que eu achar melhor. E aí eu vou inserir aqui um novo slide. E aí você vai construir a sua apresentação. E à medida que você vai inserindo, excluindo, fazendo qualquer tipo de alteração, você percebe que aqui vai aparecer na mensagem, né, todas as alterações foram salvas. Qualquer alteração que você comece a realizar, ele já vai salvando. E aí se por um acaso o computador desligar, se tiver uma queda de energia, você não perde a sua apresentação. Ela vai ficar salva ali, porque a todo momento o Google está salvando. E aí depois que você abrir o seu drive, Ah, ela vai ficar salva aonde? No seu computador? Não, ela vai ficar salva no seu drive. Certo? As apresentações que você for criando, ela vai ficando salva aqui, dentro do seu drive. E depois você pode estar fazendo o download dessas apresentações no seu computador, ou pode estar copiando o link dessas apresentações e enviando para qualquer outra pessoa. Então, construídas as apresentações, construída aí a sua apresentação com no mínimo 5 slides, essa apresentação, ela já vai estar salva e já está guardada lá no seu Google Drive. Ela já vai estar guardada por aqui. Você vai clicar em arquivo, fazer download como e baixar essa apresentação no formato documento PDF. Então, você vai construir a atividade em formato do Google Apresentações, contendo no mínimo 5 slides, inserir conteúdos multimídia diversos, quais são esses conteúdos? Imagens, vídeos, né? Você vai, depois que você inserir esses conteúdos e construir essa apresentação, você vai salvar ela, né? Baixar ela, fazer o download em formato de documento PDF. Depois que você salvar ela em formato documento PDF, é esse arquivo que você vai lançar lá no ambiente virtual como comprovação de que você realizou essa atividade. Você pode compartilhar esse slide com outras pessoas, você pode compartilhar esse slide com seus alunos, e aí você vai compartilhar ele de uma maneira que as pessoas possam só visualizar ou se possam fazer alterações, né? Se você clica aqui em compartilhar, vou clicar de novo para vocês verem, clica em compartilhar, e aqui você tem a opção se a pessoa pode editar, pode comentar, ou se ela pode apenas visualizar. E aí você pode ter aqui o link. Mas não é isso que a atividade pede, isso é opcional. O que pede para comprovar que você realizou a atividade é fazer o download em formato PDF. Ok, já fiz esse download. Baixou aqui em formato PDF, agora eu vou lá no ambiente virtual, tarefa prática. Então, eu vou lá no ambiente virtual, no Ava, e vou adicionar a minha tarefa. Posso arrastar o documento para aqui, ou eu prefiro clicar, anexo, eu vou escolher o arquivo, o arquivo vai estar aqui dentro de downloads, conceitos de geografia, estão vendo aqui? Conceitos de geografia, PDF, está vendo aqui? que é o formato que ele pede. Pronto. Enviar este arquivo. O arquivo está sendo enviado. Pronto, está aqui. Este é o símbolo dos arquivos em PDF. Você vai conseguir identificar ele através deste símbolo, que é o símbolo do Adobe, que é a empresa responsável por desenvolver este software e este tipo de formato de arquivo. Então, eu inseri aqui o arquivo em PDF da apresentação que eu criei e clico em salvar mudanças. Então, um outro exemplo mais prático de realizar esta atividade que eu vou mostrar para vocês agora é você pegar uma apresentação que você já tem pronto no seu computador, pega uma apresentação, um slide que você utilizou na aula, que tenha imagens, que tenha tabelas, que tenha vídeos. Se não tiver o vídeo, você acrescenta o vídeo, que faz as alterações, complementa essa apresentação pelo Google Apresentações e conclui a sua atividade. Como que você vai fazer isso? Você vai clicar em Novo e fazer o Upload de arquivos. E aí eu vou enviar um arquivo que eu já tenho aqui no meu computador no mesmo processo que a gente realizou na tarefa passada, onde a gente aprendeu a inserir arquivos no seu Google Drive. Pronto, um upload concluído. Está aqui o arquivo urbanização com esse Pzinho, que significa que ele está em formato PowerPoint. Eu vou clicar com o botão direito e abrir com Apresentações Google. automaticamente ele vai ser convertido no formato de Apresentações Google. Lembra da atividade passada? Se eu voltar aqui no Drive, vocês vão perceber que eu tenho dois arquivos urbanização. Um em formato PowerPoint e outro em formato Apresentações Google. Então, eu abri aqui o formato Apresentações Google e vou fazer aqui algumas alterações. vou mudar o tema. Vou inserir um novo slide. Essa minha apresentação não tem vídeo. Tem imagens, tem tabelas, vários tipos de formas, mas não tem vídeos. Então, eu vou inserir aqui Inserir Vídeo. Vou dar uma incrementada na minha apresentação. Vou selecionar aqui um vídeo que eu já já havia visualizado. Dimensiono. Pronto. Minha apresentação está criada. Então, eu já peguei uma apresentação pronta. Você pode estar pegando uma apresentação pronta que você já tem no seu computador, enviando para o seu Google Drive, convertendo ela em formato do Google, Apresentações, como que eu converto? é só clicar em Abrir com. É só você ir lá no Google Drive e clicar em com o botão direito em cima da sua apresentação e clicar em Abrir com. Apresentações Google. Pronto. Automaticamente, ela vai ser convertida ao formato do Google. Convertendo no formato do Google, você clica em Arquivo, Fazer Download como Documento PDF. Pronto. Sua apresentação vai estar sendo baixada em formato PDF. Eu vou pegar essa apresentação em formato PDF e vou enviar lá no meu ambiente virtual no espaço da tarefa. E aí, o tutor poderá ver que eu fiz a tarefa e aí, trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários que eu farei questão de responder a todos e ajudar aqueles que estão tendo dificuldade aí na realização dessa tarefa. Obrigado, galera. Obrigado, galera.